Poxa, é lindo o frizz, hein, pessoal? Não quer nem pegar, hein? Aí, ó, pessoal, o palito também. Estreou com chave de ouro o vídeo aí, ó. Nove? Vai desmanchar, por favor, hein? Olha aí, ó, pessoal! Moeda, pessoal! Ah, só o palitoço! É isso aí, meus amigos! Hoje nós voltamos aqui para fazer um detectorismo na primeira igreja que existia aqui na Santa Cruz, né, João? Santa Cruz, a comunidade com relevante história entre 150 a 240 anos, eu calculo aí, por aí, em média, deve ter essa localidade porque ela é muito mais antiga ainda porque foi uma das primeiras pioneiras de Mafra aí. Ó! A vez passada viemos aqui, o mal que estava alto, né? É, a vez passada teve um pouco de... de isso aí para incomodar, mas agora eles fizeram a limpeza pós o tiro espinado aí ficou muito choro-bola aí. Poxa o nosso amigão Pril aí, na área, né? Estamos na área. Vamos mandar um abraço aí, né, pô! Para a família aí, ó! Para o seu Danilo, aí, para a Dona Irene, para a Silvana, grande amigo do... Jovanê aí, ó! Jovanê aí, ó! Nossa amiga aí, ó! Mandar um abraço para o Jovo, para a Irene, para o Danilo, e também mandamos um abraço aí, geral, para o Ayrton Cimpriano aí, que está curtindo o nosso trabalho aí. Detectorismo Vale Contestado, canoinhas aí, muita gente boa aí também. O Gabriel, acho que sempre está comentando os vídeos nossos aí também. Show de bola, meus amigos! Vamos lá! Um abraço! Bora cavar buraco! Um abraço para minha esposa e meus filhos e meus amigos! Feliz 2023! Vamos para a batalha, pô! Bora cavar buraco! E aí, pessoal! Começamos com o primeiro ouvido humano, e já é uma moedinha na área, hein? Olha aí, pessoal! O Palitão, velho! Chega aí, ó! Estreou com chave de ouro o vídeo aí, ó! Olha aqui, pessoal! O sinalzinho, ó! Até vou dar para o nosso amigo Romulo limpar aí, ó! Aí, ó! Pedrão! Que show! Olha a vibração do Palitão! Olha! Olha! Não tem coisa melhor que uma moeda, né? Interesse! 1868 ou 69! Poxa! Um Pedrão, pelo jeito aí, pessoal, na área! Ah, Palitão, velho! Aqui, ó! Um barco aqui, ó! Um barco aqui, ó! Um carro aí, ali, ó! Ele também! Pedrão, cara! Aqui, ó! Aham! Que show, Palitão! Só vai para o Albo, né? Aqui, todo mundo entende moedas, né? Aham! O único que não entendo sou eu, né? 1869! 1869! 1869! 1869! 1869! 1869! O Palitão começou com o pé direito o vídeo aí, ó! Que venha mais! Pedrão na área, né? Aí, ó! Pessoal! O Pedroca na área! Depois que nós achamos uma... Fecharam umas latinhas, uns lacra aí, ó! Estão até desanimados aí, ó! Que show, hein, Palitão! Vamos lá! Daqui a pouco voltamos, hein, pessoal! Com o próximo alvo! Isso aí, pessoal! O Palitão não deu cinco passos! Não deu cinco passos! E já tirou outra moedinha aí, ó! Aí, pessoal! A gente não dá bola para o... A chama também, ó! Aí, ó! Tem um campo de roupa! Não dava, não dava, não dava, não dava variado! Aí, ó! Tá tendo engarrada podre, ó! Ih! Vou dar a moeda lá! Aqui, ó! Um Getulhinho aí, pelo jeito! Que legal o Palitão! Que hora! Que nem desorou uma mandinga! Que o Palitão achou! Funcionou, né, mano? Só que não foi ele que fez a mandinga! Ô, Getulha! Mil novecentos e quarenta e cinco, Getulha! Que legal, hein, Palitão! 20 centavote! 20 centavote, hein! É, tá aí, ó! Que legal, hein, mano! O que manda, olha! O que manda, olha! O que manda é a amizade que a gente faz! Isso! Vai conhecendo os lugares, tudo, né? Porra! Vamos para frente, pessoal! Aí, pessoal! Vamos até lá que o nosso amigo Pris achou um negócio lá! Veja, vai lá! Olha! A chaginha do Pris, hein, pessoal! Pô, quer nem pegar! Uma alça de caixão aí, ó! A alça de caixão! E um pouco antiga essa alça de caixão! que ali, estão atrás do cemitério né Palitinho, filmar lá o nosso cemitério mas é válido pessoal, vamos limpando a natureza né Palitinho ô Pris, não vai levar para casa? vai desmanchar o torrão aí olha aí pessoal, o edezinho de nove aí uma aliança? Esco? que coisa pessoal que show aí, olha que chá daço hein é de aço é de aço né mas já é válido né Palitinho a emoção de se achar pessoal não importa se é uma biju, o que que seja aí né tomar caiba no dedo do roubo aí né nossa que feira né que top aí, achadinha legal pessoal olha tem pessoal que no dia dos finados vem aqui fazer festa tem churrasqueira hein alguém sem querer perdeu aí pessoal olha mas olha a vibração do coração quase judia da gente mesmo e eu também achei que não agora só ia nove? não não aí pessoal vamos ver o colchinho que acabou de resgatar aí ó cara que lindo o pé, foi isso hein olha aqui onde ele ficou cravado no terrão Palitinho a mosca e cash ali ó que coisa mais linda era um pingente pessoal uma lâmpada do do ladinho aham uma lâmpada do ladinho que coisa mais linda pessoal olha não é uma coisa valiosa mas é uma coisa gostosa você achar né ficou até o desenho ali ficou o desenho no terrão esfregue e faça três pedidos achar uma palhada de dinheiro fora e bola pessoal 10 raiz 1870 1870 1870 que show hein a mais valiosa 1870 então é uma 100 raiz 1870 né é é uma 100 raiz 10 raiz 10 raiz dez é procurada puxa que pariu o rômulo que show de achar da rômula dá para ver bem a cara do nossa só vale o like aí ó pessoal palito acaba de achar Perto da churrasqueira O pessoal vem fazer churrasco No dia 2 de finados O pessoal vem fazer churrasco Tomar uma cerveja E os parentes que estão no cemitério Negativo Negativo Recentemente Um realzinho aí pessoal Não está tudo perdido Não lembro Aí ó Top né palestra É válido, é moeda Que vem é mais né Aí pessoal Aí pessoal O Chico acabou de deixar uma moedinha ali Dizem ele que é atual Dá o dano menos 5 né Olha onde que ela está gravada aqui A veria Essas inocres Um real Um real Que legal Um real pessoal Deja hoje eu achei um real né Chico Não De 94 real Tem dessa daí? Não Por que Rom Não sei se esse aqui é raro Sério Ah mas a perfeição pessoal né Rom Eu quero que você mostre E dê a honra de mostrar para o pessoal Esse um real Um real aqui ó Família Primeira família do real aí ó Eu achei um real 994 Eu achei um real ali na churrasqueira Puxa que legal né cara E esse um real aqui não existe Mas no mercado Pois é Saiu de linha né E ó pessoal Acabei de tirar o Um real daqui Eu fui conferir se não tinha mais nada E do lado ó Tá dando um ID de 27 Olha o motor Tem que não seja uma Uma latinha de alumínio Uma salva Chico Mas tá muito fundo marcando Pra ser latinha Ela fica superficial né É Ah meu Deus do céu Será que eu vou arrancar uma patatinha? Mas eu espero que seja uma latinha Ai Jesus amado Uma argola Uma argola aí Do lado a moeda Tá no fundo Uma argola aí É válido né Que legal aí Pessoal Oro Gelou polenta Pra você que era um patacão Pode fazer um churrasco Esse é antigo né Olha lá pessoal O mano veio com tudo Em 2023 Olha a Que a mandiga Ele que fez Que a gente tá atrás da árvore lá Chegou no robo Ele disse que foi o que fez a mandiga lá Meu Deus do homem Tá quietado pessoal O nosso amigo aí Vai limpar pra nós Mil réis Mil réis Mil réis Que isso Só dá umas aliançona Do tipo né Pris Olha Bateu 21 Aí anima o cara né Aham Tem muito lacre né Polito E pode ter muita coisa 13, 14 É Ô Pris A tua pulseirinha Que você achou Pra mostrar pro pessoal O Pris já achou Uma pulseirinha Enquanto o Rômulo limpa No pé da árvore O Pris achou uma pulseira lá pessoal Vou mostrar aqui Ele escavocando Pode chegar aí Que já tá no grau aí Olha lá Tá bem aí ó pessoal O Pris Achou uma Tô comendo essa profundidade aqui ó Tem até um seninho na ponta dela aí Atrabalhado Nossa Aí ó pessoal Muito fininha O Dector pega mesmo né Pris Tem que ver que em casa tem metal que isso aí Tá meio escuro né Mas sei lá Aí tem muita coisa ainda pra Pra explorar né Pris Vamos lá Até eu conferir a moeda Acho que é um mil réis E pessoal Dois mil Dois mil réis Nossa Nossa que linda pessoal Olha que Que moedaça hein Pessoal Vamos até o Romulo Ele acha um achado Centenário Essa chave tem mais de cem anos Pessoal Essa chave aí Já foi muito temporária aí Essas são as primeiras chaves Das fechaduras Feitas Internamente Não é das fechaduras externas e internas É só da interna Parabéns Romulo Que achado magnífico né cara Show de bola Olha lá pessoal Vamos até um ano Que ele acaba de resgatar Mais uma moedinha Duzentos réis Duzentos réis Aí ó Pris Duzentos réis Top da galáxia né Palito Poxa que legal Essa é de trinta e pouco O nosso avião aqui mostra a moeda que ele achou O Romulo achou uma moeda de respeito Olha pra eles lá Olha o Romulo pessoal achou uma moeda de respeito aqui Olha ali ó pessoal que o Romulo acaba de resgatar Duzentos réis Duzentos Que baguado de moedona né Não focou uma danada Nossa olha pessoal Linda essa moeda olha Parabéns Romulo Nós não estava dando bola nos ideias de quatorze e quinze E o Romulo foi e tirou umas moedas nos ideias de quatorze e quinze E já conseguimos dar bola né E lá ó pessoal E lá atrás onde está o meu deitor perto da árvore tem mais uma moedinha que eu acabei de resgatar Olha ali ó Vamos mostrar ali já Show aqui 200 réis de 1920 pessoal Olha que moeda Mairino Olha Show de bola Palito Olha pessoal na sequência tem mais uma moedinha Já tinha cavocado e o Romulo achou dele aqui ó Foi aqui né Romulo Aquela grandona Duzentos réis ele achou aqui Aqui ó Aqui traz mais uma Essa não vai reconhecer Chico Mas também é de níquel né É Dura quatorze e quinze Aham É reconhecível essa Show de bola pessoal olha E ali eu agora vou passar o celular para o Palito Eu tenho o meu aqui pessoal Eu acho que é um Pedrão que está aqui É um Pedrão Olha aí ó O Pedrão aqui na área hein pessoal Olha aí ó Vê que estava na nadaça hein Olha aí ó Está até a marca dele ali Vamos mostrar a marca dele Está até a marca do Olha o autorrelevo aqui do Pedrão na área Não é parceiridade da galera Está muito judiado Mas é válido pessoal Olha a moeda é sempre bem vinda A moeda é sempre bem vinda O bombando está com sinal de quatorze pessoal aí Ele quer cavocar na íntegra agora Ele acha que é uma moedinha hein Aqui pessoal O nosso amigo Romulo comentou Que o pessoal falou que aqui era um coreto Da primeira igreja né É Né Romulo É o coreto É o coreto da primeira comunidade aí Por isso que tem moeda que perdeu O pessoal diz que está música aí Tomar uns rolos Da saco né Aí ó Moeda pessoal Azar palito Nós tivemos uma vez passada aqui Não dava bola para os quatorze Achava que era lacre pessoal Olha aí Quanta moeda nós deixamos para trás né Romulo Que não deu Nossa É reconhecível também Oi É reconhecível a moeda Meu mano agora está vindo demais Você está com preguiça de limpar a moeda É reconhecível Não é reconhecível Era aquela de níquel né É mas deve ser de 120 de volta Igual aquela outra ali Aí pessoal Hoje a nossa conversa com os amigos Vai lá para o Rio Grande do Sul Nosso grande amigo Alexandre Vaz da Silva Um abraço Valeu Um abraço Sou fã de vocês Sou aqui do Rio Grande do Sul Porto Alegre Belém Novo Zona Sul de Porto Alegre Vocês são top demais Sem conhecer vocês São um grande amigo meu de coração Gente sincera Gente honesta Nada de fake Tudo achado normal E pessoal Segue o canal do irmão Max Um abraço meu amigo Que Deus abençoe sempre vocês Continue sempre assim Gente boa Gente de caráter Um abraço É isso aí Pessoal Quero terminar o vídeo Está dando muito A chave é cedo né Bem cedo E o vídeo Está dando muita moeda Hoje pessoal Nós vamos encerrar Para o vídeo ficar meio curto Não sei se estão cumprindo Eu vou mostrar para vocês A Cruz Que tem mais de 130 anos Que está aqui nesse lugar E ela permaneceu na igreja Por uns 30 anos Mas a Cruz Tem uns 30 e 80 anos Por aí Está trabalhando ali em cima né Aham Estou a preserva aqui pessoal Também parabéns É isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Quem quiser participar Do nosso quadro Conversa com os amigos Sempre vai estar No nosso vídeo Aqui O número do WhatsApp E pessoal Manda um videozinho Faça aquele vídeo aí Mande para nós Diga da cidade Que você está falando Para nós é uma honra Uma satisfação imensa E pessoal Fica até o próximo vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E com Deus meus amigos E com Deus E com Deus